Jogando com o Cinho, com o Mané, com o Ceará, pode levar, eu tenho o Nau, tenho o Nenê, tenho o Abel, tenho o Leopapel, tenho o Tiaguinho, tenho o Ligeiro, o Au Au, pode levar, tenho o Leleco, tenho o Coringa, pode levar, tem o Dudu do Pina, manda ele levar o time dele pro Campo de Oito lá na Praça. Peraí, tá vendo isso, Gabriel? Cada um é bom na sua, irmão, o nariz é diferente, tem que respeitar, ali é diferente, Campo de Onze eu fico calado, que a maioria do Pina ali, não sabe jogar calçado no Campo de Onze não, é a dedos. Jogar calçado? Campo de Onze, posicionamento, é a dedos, não vou mentir não, mas naquele Campinho ali, tem que respeitar a tomada do Pina, o padrão nele ali é branco. Ali vocês comandam? Ali comandam. Pode levar ali, qualquer time, pode fazer a panela que for, pode fazer qualquer panela, ir pra ali, é diferente, irmão. Ali o bicho pega. Ali é o caldeirão e ali. Se você ver alguns vídeos, você joga lotado, irmão, final, sem final, é um negócio de dúvida, fazendo você. Ali o bicho pega. E que comemoração foi essa que tu deitou, rolou no chão e tal, que a galera pegou ar, como é que foi essa comemoração? Aí foi contra o clássico, né, contra o Corinthians. Se a gente ganha pro Corinthians, o Corinthians tava fora. Aí tem um jogador do Corinthians. Mas esse Corinthians aí do Pina, ele é bem, o time? Porque assim, você tá enrolado num time fraco, aí é fácil demais, né? Não, mas ele é bonzinho, né, ruim, ruim, ruim não. Ele é bonzinho. Tem um jogador deles que dizia que eu não era isso tudo que a turma dizia, né, sem falar meu nome. E a turma sempre vinha me dizer, ó, Guilherme tá falando de tu, Guilherme tá falando isso e aquilo, pá. Aí o presidente... Desafiando, Guilherme tava desafiando. Aí o diretor do Real Nariz foi e falou que eu ia jogar esse jogo contra o Corinthians. E nisso, a gente bololou pro jogo, né? E o jogo terminou 1x0 pra gente, gol meu. Aí eu fui pra torcida deles e disse, eu aqui, deita e rola. Me detei no chão e fiquei deitando pra ir pra cá. Só que isso mexeu com outros times. Aí a turma pensou que eu queria não expressar ele, queria pisar nele. Entendê-se? E outros times, queria jogar pra quebrar minha perna. Jogar pra quebrar minha perna. Aí violência aí já... Aí joga-jogo, né, irmão? Mas eu não deixei minhas palônicas, não. Eu sempre dizia, eu vou ser campeão. Não tem tempo pra dar meu rar no rar, não. Mas tem também quebrar da perna? Quebrar outra e dar minha perna. Teve um lado, na época era Atlético Nacional, que hoje é Internacional. Eu dei coja, senti ele vindo, saí. Ele deu um carrinho que ele foi pro Calçadama, na praça, assim, ó. Toma tudo ruim dele. Se eu domino, ele tinha dado em mim. Aí não é comigo não, isso aí, não. Ah, violência aí. Não é, eu gostaria de futebol. Ah, na bola, pô. É bola. E a polêmica, a resenha faz parte, né, velho? É. E o desafio do X1 aí, tu falou? Quem que tá te desafiando? Primeiro que me desafiou foi Guilherme. Esse mesmo Guilherme do Corinthians, acho. Do Corinthians. Aí depois teve um... Uma resenha aí que teve com uma polêmica com o Matheus Félix. Que é o 10 do Palmeirinho. Que ele tinha pedido. Não sei como foi o rolo. Não pediu a mim, né? Ele tinha falado com o Ligeiro, o atacante do nosso time. E o Ligeiro veio falar comigo. Olha, escreve Matheus Félix no Raul Nariz. Ele tá jogando nem o quanto não. E ele queria correr com a gente. Só que não tinha vaga mais pra entrar no Raul Nariz. Aí eu peguei, cheguei pro... Pra Cleito, né? Pro presidente e disse aí, ó, escreve esse menino. Que ele é bem demais. E outra, não é preciso nem tu pagar meu dia do trabalho. Pode jogar vários jogos. Só os jogos importantes. Aí tu paga pra jogar. Aí tu já deixa ele aí pra jogar. Aí Cleito foi, arrumou uma vaga e botou ele. E disse, né? Só faço isso por todos. Aí botou uma terfécia. Depois de dois dias, tava uma polêmica. Ele saiu do grupo. Disse que ia jogar no Palmeiras. Aí depois o Ligeiro veio falar comigo. Que ele tinha dito. Que não ia ver, aguentar eu ver com a camisa 10. Porque meu tempo passou. E o momento era ele. Só que... Que fuleiragem. Aí eu disse... Pra mim o momento é que engatou. É. Como é que ele tá no momento que ele não foi campeonato? Cadê os títulos? Cadê os títulos aí? Como é que ele tá no momento e não ganha nada? Não, porque Matheus Péu tá jogando muito. Tem que ter dito, irmão. Momento é quem ganha. Renanista aí. Eu sempre não tô, pô. Ou é campeão ou é vice. Ou é campeão ou é vice. Momento é o Renanista, irmão. Pronto. Vou dar um exemplo agora. Ele tá no momento. Esse campeonato aí, cada jogo... Tem um troféu de craque do campeonato. Cada jogo... Tem o melhor do... É, o melhor da rodada. Da partida. Da partida, é. Pronto. Eu sou o camisa 10. O único jogador que ganhou três troféus. Foi eu. Eu fui três vezes craque. Da partida. Já ele não ganhou nenhum troféu. Aí o momento é ele. Quer discutir o quê? Minha troféu tem pra me dar no campeonato. Eu levei tudinho. Quem ganhou ficou sem receber o troféu. Porque eu levei os troféus todos. Aí o que eu vim dizer é que é momento, não sei o quê. Momento é quem vence, irmão. Quem ganha título. É. Momento é o réu nariz. Tem que respeitar.